Música Vamos ser Hilda Magalhães agora, 23 anos, ela vem de Resende, estuda numa faculdade que é espetacular, que é a Faculdade de Coisa lá da Beira Interior, que eu não sei, como é que se chama? É só Beira Interior, não é? É UBI, é UBI, eu sabia que havia um termo técnico para isto. Grande abraço e beijinhos para esse pessoal que é muito fixe. Ela vai cantar em português para nós, Pedra Brunhosa, numa versão de Guilherme Pissarra, feita também aqui, não na SIG Radical, mas na SIG, no concurso Os Ídolos, com apresentador médio, muito médio. Estás pronta Hilda? Sim. Eu continuo a falar durante mais de duas horas, mas não pode ser. Hilda Magalhães, vem aí com Pedra Brunhosa, salva de palmas. Hilda Magalhães, vem aí com Pedra Brunhosa, salva de palmas. Hilda Magalhães, vem aí com Pedra Brunhosa, salva de palmas. Hilda Magalhães, vem aí com Pedra Brunhosa, salva de palmas. E te amostra na cor do céu. Se eu fosse um dia ao teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia ao respirar E tu o perfume de ninguém Sangue ardente Fermente e torna os teus dedos de papel Luz dormente Suavemente pinta o teu rosto a pincel Longa espera, siga o som Parco a quimera, mil anos, mas um Segue forte, eu sei amada Quero que saibas que ainda não te disse nada Pede-me a paz Dou-te um número Dou-te um livro Assim sou eu Um pouco mais Solta-se a voz Lá do fundo E te amostra a minha cor do céu Se eu fosse um dia ao teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia ao respirar E tu o perfume de ninguém Se eu fosse um dia ao teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia ao respirar E tu o perfume de ninguém Se eu fosse um dia ao teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia ao respirar E tu o perfume de ninguém Se eu fosse um dia ao teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia ao respirar E tu o perfume de ninguém Se eu fosse um dia ao teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia a respirar E tu perfuma de ninguém Se eu fosse um dia o teu olhar Muito bom, Hilda, parabéns Hilda, podes escolher os teus óculos Calma, que ela está a tratar com carinho a guitarra Não partas aí a cena Está tudo bem, Hilda Podes ir até ali À cena da Chili Beans Já, já Tiveste que dar uma olhadela Só este aqui, sem dúvida Muito bem Então vais ter que pôr aqui para nós Vou ter que pôr mesmo Vais ter que pôr para nós vermos essa pausa toda Pumba É, para que se vê, tá Parece o Pedro Brunhosa Muito bom Muito bem, ajuda daqui a nós Estás igual ao Pedro Brunhosa Olha, parabéns Acho que foi muito bem Queres fazer um apelo para o pessoal que está lá em casa Para votar em ti, para ver se passas à próxima fase Bora lá, pessoal da Ubi Pessoal da Ubi, de Razen, de todo mundo Ela está aqui, na quarta É, é, é Põe um like no meu Facebook, Hilda Magalhães No meu canal no YouTube, Hilda Magalhães Deem a vossa opinião e votem em mim, por favor Ok, é esta menina só tem tudo preparado Pá, é o meu Facebook, no YouTube Sabes o que é que é? Sabes o que é que é? Não é uma cena de, ah, ela preparou não sei o que não Mulher do Norte É uma mulher do Norte, é uma mulher decidida Já sabe o que é que tem para dizer Ora, Hilda Os pais concordam, os pais concordam Não, o irmão, acha que era os pais? Os pais bem jovens, bem gires os pais É verdade Estou a ficar também disse pais Foi a brincar, foi a brincar A Hilda trouxe uma clave Hilda, parabéns, boa sorte Espero que o pessoal vote em ti Eu acho que isto vai ser reunido Eu cheiro-me que isto vai dar para falar Mais uma vez Todas as semanas é assim, pessoal Agora está nas vossas mãos Votem nas vossas favoritas neste caso E vão passando na nossa página do Facebook Elas merecem Não se esqueçam que vai ser feito o upload dos vídeos também das meninas Se vocês ainda tiverem na dúvida em que eu votar Vai ser posto na nossa página do Facebook E também no canal do YouTube do CC Os vídeos das meninas Para vocês reverem Para votarem na vossa favorita Depois na sondagem que vai ser colocada na página do CC Está feito? Está feito, fomos isto Obrigada meninas Para o nosso music festival Já está